Meu irmão, vamos então proclamar a Palavra de Deus para nós hoje, para você, para mim e para você, que diz assim, o filho da viúva de Naim. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe, não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam, disse Jesus, moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe, apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus. Dizendo, um grande profeta surgiu entre nós, Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia deste fato ocorreu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu estava lendo, e eu até me perdi aqui, que eu fiquei lendo e tentando imaginar a cena. Eu, quando eu vou assim acompanhando, eu fico imaginando como que num filme. E fiquei imaginando a cena da forma que está sendo descrita aqui. Olha, Jesus dirige uma cidade chamada Naim, era um povoado, uma cidade sem muita importância, não era uma cidade grande. Iam com ele diversos discípulos e muita gente, porque olha, são muitos milagres que estavam acontecendo, e o povo gosta disso, o povo queria ver essas coisas. Sem contar que na hora que ficava com fome, ele ainda dava comida. Então tinha muita gente em volta dele. Isso era uma coisa inédita. Se isso acontecer hoje, vai ser isso de novo, imagina naquela época. Então, aquelas pessoas largavam tudo e começaram a seguir Jesus. E aí ele faz uma separação. Discípulos e povo. O que será a diferença? Por que São Lucas, que detalhe, não conviveu com Jesus? Ele ouviu falar isso? Por que São Lucas diz isso? Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Porque os discípulos de Jesus não são só os doze que a gente está acostumado, não. Esses são os apóstolos. Os discípulos, tem um determinado momento que Jesus separa setenta e dois. Então eram muitos. Todas as pessoas que seguiam o que ele ensinava. Adotavam o modelo de vida que Jesus propunha. O discípulo, para ser discípulo, precisa de um mestre. Então todos aqueles que adotavam Jesus como mestre, para que ele dirigisse a forma que eles deveriam viver, eram discípulos. Curiosos era povo. Aqueles que estavam lá só para ver o que ia acontecer, esse era o povo. O povo podia se tornar discípulo a qualquer momento. Não tem problema. Mas é muito claro. São Lucas parece que, ele deixa claro que isso incomodava. Muita gente andando atrás de Jesus sem ter ainda o real interesse em viver como ele propunha. Veja bem. Esse povo que seguia Jesus, talvez seguisse da mesma forma que tantos outros seguiam aquele enterro. Aquele difunto. Porque olha aqui. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levava um difunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. Olha que interessante. Muita gente acompanhava Jesus e entre eles você tinha discípulos e povo. Muita gente acompanhava o enterro do jovem, filho da viúva. E eu tenho certeza, como em todos os velórios, acompanhava gente que de fato amava aquela família e curiosos. Sempre tem os curiosos. Ainda mais que era uma viúva. Como que essa viúva ia viver? Provavelmente esse moço, ele devia ser a razão da vida daquela viúva. O filho era ele que ajudava a manter o sustento daquela mulher que já não tinha um marido. E naquela época isso ainda era muito mais complicado. Jesus, vendo a mulher, Jesus não se impressiona com o povo, mas diz, Jesus vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela. Jesus não faz showzinho para a multidão. Jesus em momento algum aqui está preocupado. Nem com o povo que o seguia, nem com a quantidade de gente que ia atrás da mulher. Ele se sentiu tocado pelo sofrimento daquela mulher que perdeu o filho. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe, não chores. Foi como ele falasse, não sofras. E aproximando-se, tocou no caixão, no esquife, e os que o levavam pararam. Então, disse Jesus, moço, Jesus deu uma ordem para o morto. Moço, eu te ordeno, levanta-te. Levanta-te. E eu imagino que a proporção da velocidade com que o moço sentou no caixão deve ter sido mais ou menos, ou até menor um pouco, que a velocidade que os curiosos saíram correndo. É por isso que eu me perdi aqui na hora, eu fiquei imaginando a cena. Imagina o morto levantando. A maioria desespera, a maioria deve ter saído correndo. Isso é uma loucura. Como é que pode? Como é que pode? E aproximando, aqui, moço, eu te ordeno, sentou-se o que estivera morto e começou a falar. Jesus o entregou à sua mãe. Apoderou-se de todos que ficaram, os que não correram, eu estou supondo, um grande temor. Apoderou-se de todos o temor. E glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta surgiu entre nós. Apoderou-se de todos o temor. E glorificavam a Deus, dizendo, apoderou-se de todos. Por que eu estou insistindo nesse todos? Porque, no início, nós vimos que tinha discípulo e povo. Nós, daí, entendemos, concluímos, que seguindo o caixão, também tinha as pessoas que amavam a família e os curiosos. Mas todos que ficaram lá, tiveram a experiência com Deus. Mas Deus atendeu, Jesus, naquele momento, atendeu exclusivamente a mãe. Mas todos usufruíram da graça. Essa semana toda nós estamos rezando pelas pessoas com vícios. Hoje, de forma especial, com as pessoas que têm vício em jogo. Mas também pelo vício do crack, da cocaína, do cigarro, da bebida alcoólica, da internet, do sexo, de todos os vícios. Muitas vezes nós não temos consciência do que é capaz de fazer a graça de Deus quando uma pessoa chora e clama por quem ama. Jesus aqui nos dá uma prova disso. Quando um chora, quando um sofre, a graça é derramada em todos. E não há nada impossível para Deus. Hoje nós somos convidados a apresentar para Jesus o impossível. O impossível. E a crer e a confiar que Ele, realizando o impossível, pelos créditos, pelos méritos de uma pessoa que crê, essa graça, essa bênção, ela é derramada em todos. Seja Ele curioso, seja Ele discípulo, seja Ele povo, mas a graça é derramada na vida de todos nós. Hoje eu te convido, você que crê, hoje eu te convido, você que está acompanhando Jesus, a rezar e aclamar pela ressurreição de todo aquele que está morto pela droga, de todo aquele que está morto pelo vício, de todo aquele que está morto pela bebida, de todo aquele que está matando a convivência na família, por todos esses problemas, por todos esses vícios, droga, bebida, jogo, sexo, internet, seja o que for, dinheiro, tudo, porque tudo o que vicia nos leva à morte. Se nós hoje nos unirmos e clamarmos, eu creio e proclamo isto, a graça será derramada em todas as nossas famílias, mesmo aquelas que não têm Deus, mesmo aquela que talvez esteja acompanhando o programa hoje por curiosidade, a graça de Deus será derramada sobre todos nós. Pai amado, em nome de Jesus eu te clamo pelo derramamento da tua graça hoje. Que o teu amor, que o teu poder, que a tua graça, que a tua bênção seja derramada sobre todos nós, sejamos nós discípulos ou não. Que o teu amor, que a tua misericórdia não faça acepção de ninguém, não exclua ninguém, mas seja derramada sobre todos nós. Amém.